O último vídeo aqui do canal trouxe um tema bem polêmico e eu diria que o vídeo de hoje é ainda mais polêmico, mas também mais importante. Eu quero começar esse vídeo contando uma história. Certo homem que tinha três cachorros tentou espancar seus animais no quintal de sua casa. Durante a sua tentativa, os animais atacaram seu dono e o mataram. Diante do ocorrido, alguns ativistas, ONGs e parlamentares começaram a trabalhar em um projeto de lei chamado Paulada Legal. O intuito do projeto é criar um local apropriado e seguro para que donos de animais domésticos possam levar os seus bichinhos e espancá-los sem correr o risco de serem atacados e perderem as suas vidas. Provavelmente você achou absurda e horripilante essa história que eu contei. E achou com razão. Se você é uma pessoa atenta, já percebeu que infelizmente o cenário que eu narrei não é totalmente fictício e a realidade dos fatos é ainda pior do que a narrada. Argumentando que algumas mulheres morrem na tentativa de esquartejar, envenenar ou triturar seus filhos no ventre, alguns parlamentares, ONGs, ativistas e instituições globais como a ONU defendem a legalização do aborto para que assim as mulheres possam usar um local apropriado e seguro para realizar o procedimento. A ONU parece que esqueceu o significado de meio ambiente, por isso eu vou relembrar aqui, caso vocês também tenham esquecido. Meio ambiente não significa apenas aspectos naturais, da natureza, das florestas, dos rios, dos animais, mas também inclui aspectos sociais, econômicos e culturais, ambientes construídos e modificados pela espécie humana. Ou seja, o meio ambiente também inclui a vida humana. E quando pensamos em um mundo mais sustentável, a primeira coisa que deve vir em nossa mente, aonde nós devemos sair em defesa em primeiro lugar, é em preservar o direito à vida, porque é através desse direito que todos os outros podem ser exercidos. Atualmente vemos muitas pessoas engajadas na causa animal. Ver um animal sendo maltratado causa muita indignação nos brasileiros. E eu acho essa causa muito justa. Devemos mesmo proteger os animais, mas mais que isso, devemos proteger a vida humana. Bebês com idade gestacional de 9 meses estão morrendo no ventre das suas mães. Outros são esquartejados e vendidos em pedaços, como se fossem frango. Outros ainda são decompostos e transformados em farinha para serem vendidos em cápsulas. Os ativistas que dizem defender a sustentabilidade ficam calados diante desse caos. Eles possuem compaixão diante de qualquer espécie, menos da sua própria. Os eventos promovidos pela ONU, que dizem ter como objetivo principal o desenvolvimento sustentável, estão virando o palco para a defesa do aborto. Na Rio Mais 20, por exemplo, evento que aconteceu dia 20 de junho de 2012, deram voz para Alexandra Garita, representante da ONG feminista Coalizão Internacional pela Saúde das Mulheres. Segundo Alexandra, os países devem garantir às mulheres a possibilidade de aborto para evitar o nascimento de crianças que não terão acesso à educação, saúde e padrões mínimos de qualidade de vida. Aí eu te pergunto, se um evento que tem como objetivo principal a promoção do desenvolvimento sustentável sugere que pessoas morram alegando que elas não terão qualidade de vida no futuro, para que serve esse evento então? A ideia do evento não era justamente encontrar maneiras de desenvolver os países para que as vidas se sustentem? Porque se não for isso, estamos diante de um apocalipse e não há nada que se fazer, cancelem os eventos da ONU? Outra dúvida, se uma pessoa que não tem acesso à saúde, à educação e a padrões mínimos de qualidade de vida, isso significa que automaticamente ela é menos digna de viver? Ela não merece viver porque não tem acesso a esses padrões ideais de qualidade de vida? Me parece que a solução da ONU não é eliminar o problema da vida das pessoas, mas é eliminar a vida das pessoas. Se você me conhece um pouquinho, sabe o quanto eu me preocupo com as questões que envolvem o meio ambiente. Eu sei, por exemplo, a importância de uma floresta, e por isso eu desejo que as pessoas que praticam desmatamento ilegal sejam punidas e não que seja legalizado o desmatamento porque de qualquer forma as pessoas praticarão esses tais crimes. Eu sei, por exemplo, o quanto é prejudicial a poluição e eu sei que é inevitável, algumas pessoas jogam lixo na rua, algumas pessoas jogam lixo em terreno baldio, mas eu não desejo que isso seja normalizado. Eu quero que as pessoas sejam educadas e que elas parem de fazer isso. E não que isso vire banal, normalizado, ilegalizado e aceito simplesmente porque algumas pessoas fazem. E é claro que essas comparações servem apenas para vocês perceberem o quanto esses argumentos são frágeis, mas no que diz respeito a encerrar, a acabar com uma vida humana, uma vida de um inocente que está preso no ventre, sem ter voz, sem ter como se defender, esse ato é mais criminoso ainda. ONGs, ativistas, parlamentares, instituições globais e qualquer pessoa que diz defender a sustentabilidade, mas que ao mesmo tempo defende o apoio, ou não entendeu o que é sustentabilidade, ou não entendeu o que é o apoio. A defesa do meio ambiente começa justamente na defesa da vida humana. O vídeo de hoje foi esse. Esse é um tema muito difícil para mim, só quem já passou por um ponto espontâneo, ou que praticou um ponto, mas se arrependeu, sabe o quanto que dói a alma de uma mãe que perdeu um filho no ventre. E não tenho dúvidas de que aquela que praticou o aborto sente isso ainda com muito mais dor. Mas esse é um tema que a gente vai deixar para outro vídeo, esses transtornos psicológicos, tudo que envolve essa situação toda do aborto. A gente vai falar disso mais para frente, se vocês tiverem dúvidas referente a isso, também podem deixar aqui nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo e compartilhar com mais pessoas para que a gente levante nessa nação mais pessoas que saem em defesa do direito fundamental do ser humano, que é o direito à vida. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo. Um grande beijo.